Eu fico olhando Jandir, Elisiane e os outros tantos aí, sem noção, falando umas asneiras, cara. Direito de resposta de quê? De falar que você é sem noção? Não tem direito de resposta. Se tivesse noção, não precisava. Pronto. Presidente, então rompemos, dá mais um minuto aí, presidente. Olha só, esse bando de sem noção, comunista, PCdoB, PSOL, PT, defensor do Hamas, falar de indiciar qualquer um das pessoas que estão aqui, a esquerda faz esse barulho todo, é desespero deles. Porque o que o Nicolas falou tem muita razão. Tem só dez meses que a gente tá aqui, a gente chegou. Vocês acharam que tomaram o poder da presidência da república e vão ter vida fácil? Vocês não vão ter sossego. Vocês vão ter a cada dia que a gente tá aqui um motivo de preocupação, porque nós vamos ficar no pé de vocês. Agora a gente veio pra tirar a tranquilidade deles de tudo que eles faziam. Tem a intenção, eu acho, que é uma certa paixonite pelo Bolsonaro. Michelle, toma cuidado. Toma cuidado, porque pode ser que a Jandira tenha uma paixão interna, incorporada, esse olharzinho seu aí, dedurou, dedurou. Eu acho que ela existe alguma certa de desejo próprio, instinto, que ela talvez não consiga. A Elisiane mesmo colocou mil e poucas vezes a palavra Bolsonaro, o bolsonarismo. Imagina ela digitando com aquele olhar de amor e paixão, fervor, pensando no Bolsonaro o tempo todo. E como não conseguindo ser, alcançar os seus objetivos pessoais ou internos, decidiu partir para o ódio, porque se ninguém pode ter o Bolsonaro, se ela não pode ter o Bolsonaro, ninguém terá. Jandira, pode aproveitar o seu direito de resposta e declarar todo o seu amor e paixão e devoção ao Bolsonaro. Essa CPMI não tem valor. Eu quero dizer que eu vim pra isso mesmo. Eu vim pra tirar a tranquilidade de cada um de vocês. Eu vim pra trazer a vocês um pouco de descontentamento. Meu nome é Abílio. Nem merece uma resposta no mesmo nível, porque é baixo demais. É muito baixo o nível, muito desrespeito, muita desqualificação. E, de fato, esse tipo de fala não poderia existir no parlamento brasileiro. Isso aqui é um lugar de representação popular, é um lugar da democracia brasileira. E essa agressão, particularmente, às mulheres, como tem sido feito aqui, que foi feita agora novamente, profundamente, profundamente desrespeitosa, é a marca, está no DNA dos bolsonaristas. Está no DNA agredir principalmente as mulheres. Esse tipo de desrespeito, que dá asco, porque não tem civilidade nenhuma. A civilidade não está no tom de voz, está no conteúdo. E esse conteúdo, ele não participa da civilização. Esse é o conteúdo da barbárie. Esse tipo de discurso, inclusive, para além de nos desrespeitados, desrespeitou a CPMI. Porque essa comissão trabalhou cinco meses. Se isso aqui não vale nada, para que está aqui? Fazendo o que aqui? Isso aqui é um instrumento. É um instrumento da democracia brasileira. Comissão parlamentar de inquérito. Estou a dizer que esse relatório não vale de nada. Em nenhum momento a senadora Elisiane disse que o indiciamento era aqui. O tempo todo nós dissemos que a CPI propõe os indiciamentos. Isso está claro para nós, está claro para todo mundo. A máscara caiu. Claro que caiu. Caiu a máscara de todo mundo aqui hoje. As máscaras caíram mesmo. E mostrou quem é a favor do golpe. Quem é a favor de ser contra a democracia. Quem protege os golpistas do 8 de janeiro. E quem é a favor da democracia. A máscara que hoje caiu mesmo. E quem tem algum afeto que a psicanálise precisa analisar. São esses que ficaram fixados no Flávio Dino. Desde o início da CPMI. Que são fixados no presidente Lula. Desde o início da CPMI. Tem um problema psicanalítico. Aliás, eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi. Que é, vocês desafiam a psicanálise. Porque o problema é muito mais grave do que eu imaginava ao participar de uma comissão parlamentar de inquérito como essa. Aliás, é importante dizer que todas as notícias dadas, informações dadas, provocou no Ministério da Justiça ações. Eu tenho aqui comigo e mostro para vocês de novo. Os ofícios do ministro Flávio Dino. Os dois ofícios. E da Polícia Federal. Pedindo reforço. Pedindo uso da Força Nacional. Está aqui o ofício. Dia 6 e dia 7 de janeiro. Quem não aqueceu foi o governador do Distrito Federal. Eles não colocaram reforço. A omissão da PM está escrita aí nesse relatório. Da Secretaria de Segurança Pública, do senhor Anderson Torres. E de todo o seu comando que estão sendo defendidos aqui. Estão todos presos. E não estão presos por acaso. Estão presos porque foram cúmplices do ato golpista do 8 de janeiro. Então esse discurso fixado aqui na omissão do Planalto. Ele não chega ali na esquina. É ridículo. Ficar reforçando esse tipo de coisa. Se quer conhecer a história nossa na luta pela liberdade. Vá conhecer a história. Vocês são incultos. Vocês não leem nada. Não sejam em nada da história do Brasil. Muito menos acompanhar o meu discurso. O meu discurso ali da tribuna. Sobre a luta do Oriente Médio. Eu acompanho essa luta desde 90. Vai lá ver o meu discurso. O que eu disse. E o que eu estou compreendendo desse conflito. Não fique aqui fazendo discurso de apoio ao terrorismo. Porque esse não cola. Não rola. Porque essa não é a nossa história. Hoje a resolução do Brasil na ONU. Foi exatamente caracterizando Ramaz como terrorista. E os Estados Unidos vetaram. Porque eles querem o protagonismo do corredor humanitário. Depois de ter mandado arma e dinheiro. Para bombardear hospitais e bombardear a população civil. Então esse tipo de discurso não cola. E o desrespeito. Esse profundo desrespeito que tem aqui. Tem o meu repúdio intenso. Não só em relação a mim. Como a senadora Elisiane. Como o senador Randolph. E todos os outros. Isso não é civilização. Isso é barbárie. É ridículo. O comportamento que este deputado teve durante toda a CPI. Provocando. Dando risadinha. Filmando colegas. Sendo inclusive expulso dessa sala. Como foi pelo presidente Arthur Maia. Por isso. Não dá nem para baixar no nível. Em que se colocou esse discurso. Eu sou uma mulher que tem história na política brasileira. Tem história nesse parlamento. E não vou baixar no nível. Desse deputado que acaba de chegar. E não respeita nem o parlamento. Nem a comissão parlamentar de inquérito. Obrigada presidente. Obrigada. 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 Obrigada.